Fala aí meus amigos investidores de Bonk, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? Bonk também explodindo na alta, ranking 67, 1.4 bilhão de dólares de valor de mercado, são 668 milhões de volume nas últimas 24 horas, subindo 3.71, subiu 6.000% nos últimos 200 dias, é até engraçado anunciar isso, 3.000% no último ano, e aí está em alta de 96% nos últimos 7 dias, o que eu vou anunciar nisso aqui pessoal? É muita alta, pode romper seu topo histórico, pode continuar subindo a Bonk, pode se tornar um destaque da MemeCoin, a MemeCoin do ano de 2023 foi a Bonk, para mim foi a Bonk, não teve outra criptomoeda que explodisse tanto na alta quanto a Bonk, e será que ela vai ser em 2024 também? Eu sou Romaro Criptomoedas, se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, você ter uma criptomoeda MemeCoin em uma forte alta, está indo para pivotear e buscar patamares mais agressivos compradores, o semanal está com o direcional de quem vai buscar aquele topo histórico, será que a gente vai ver o rompimento desse topo histórico nos próximos dias? Você tem aí um padrão brutal, será que a gente vai ver a formação de um mega cap handle aqui? Se isso realmente for um mega cap handle, você vai ver o preço se desenrolar dessa forma, bater esse topo histórico, fazer um pullback, voltar a romper o topo histórico e dar tudo isso aqui para cima, meus amigos, a gente está falando aí de que quem conseguiu comprar nesses fundos aqui, ou no meio desse pullback, pode pegar uma alta de mais de 1000% novamente, será que é isso mesmo que vai acontecer com a Bonk? Fica de olho que a força compradora do semanal está ignorante, em uma semana só ela rompeu quase todos os candles do semanal, e aí ela pode vir para testar esse topo aqui, está muito forte a alta da Bonk, eu não esperava uma alta tão forte assim tão repentinamente, mas ela veio, e se ela veio, meus amigos, é bom você seguir essa grande alta rumo aos grandes topos, porque não vai parar, tá? Aparentemente a gente tem muita força compradora aqui envolvida, os indicadores ainda estão se formando no semanal, mas o gráfico diário dá para ver todos os indicadores, a gente vai tirar a prova dos 9 aqui agora, em 3 dias ela subiu muito, hein pessoal? Para a galera que comprou aqui esse fundo, está sorrindo à toa, nos últimos 5 dias ela subiu aí a bagatela de 124%, parabéns, se você comprou 10 mil reais dessa criptomoeda meme, você fez aí 10 mil reais de lucro, olha que loucura é o mercado de criptomoedas. Aqui a gente já tem a média da banda de Bollinger em expansão de forte e alta, nós temos aqui a formação de nuvem de shimoku que foi rompida para cima nos últimos 2 dias, então a gente tem indicadores que corroboram essa forte e alta, a gente tem as médias móveis virando em uma matrix totalmente compradora, e você tem o estocástico, RS, Vortex e MACD que ainda está se formando, a gente tem 3 indicadores em tendência de alta. Eu sinceramente falando, se você é comprador de Bollinger que comprou há muito tempo atrás e está segurando até hoje, esperando ela voltar para esse topo histórico, se ela romper você vai ganhar um dinheiro violento, talvez você se torne um milionário, porque se você pegou o início dessa grande subida desses 6 mil por cento, você vai ganhar muita grana com o rompimento do topo histórico. Se você é um cara que comprou esses fundos, eu esperaria dar os mil por cento de alta e sairia da criptomoeda para uma possível recompra ou em outra meme coin ou alguma coisa do tipo. E se você é aquele investidor caxias que vai levar até o extremo, você também está certo. Se você é o cara que está realizando lucro com 100%, você também está certo. Não dá para saber o quanto ela vai subir, o quanto ela vai fazer de pullback. Essa criptomoeda, por ser uma meme coin, está aí em expansão de alta, pode te deixar milionário, por incrível que pareça. Então, fica de olho em criptomoedas como a bonk, porque você pode ficar muito rico, tá pessoal? Pode ser que uma galera aí compre atrasado, tá? Quem comprou, comprou. Quem não comprou aí vai pagar o preço mais caro. Eu sou o Raul Mário Criptomoedas. Se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para todos vocês, até a próxima e fui.